Fala pessoal, tudo bem? Valmir Lano por aqui e dando sequência aos nossos episódios aqui para você que quer entrar para o trail mas não sabe como hoje a gente vai falar de um equipamento que é fundamental e geralmente é um dos primeiros a serem lembrados na hora de comprar os seus equipamentos estou falando do tênis, então uma coisa que é fundamental, a primeira coisa que você tem que pensar quando for olhar os seus tênis para comprar é, não vai adiantar você comprar tênis com gripe muito alto de primeira, isso é fato consumado, não cometa esse erro isso é uma falácia dizer que para você correr trail você precisa de gripe, porque a primeira coisa que você vai pensar é que de nada adianta o gripe se você não tem uma técnica boa, então o que mais importa no trail para você em relação ao tênis vai ser justamente a sua técnica e isso você só vai conseguir treinando, você vai precisar de repente de um professor de uma assessoria, alguém para falar com você como você vai lidar com sua técnica para subir, para descer, para você não escorregar tanto isso aí é mais técnica, mas claro, a gente tem tênis específicos para cada situação dentro do trail então, para você que está começando agora, eu diria para você comprar um tênis intermediário que vai te atender tanto numa trilha, no mais simples, quanto no estradão se você for correr no asfalto, vai ser bem interessante se você fizer isso e quais tipos de terrenos a gente tem para cada tênis? então, a gente tem o terreno de estradão, que você vai poder usar um tênis até mesmo o que você já tem aí na sua casa de uso na rua, no asfalto ou um tênis que tem um gripe não tão proeminente, um tênis de trilha mas que aceita bem o estradão e aceita bem também o asfalto esse daí é bem tranquilo de você achar tem os tênis que tem uma borracha mais especializada assim para pedra e para pedra molhada tem também um que não tem jeito, o gripe nenhum segura é aí que vai aplicar a sua técnica que são aquelas terras lisas, sabe? se está numa trilha, aí vem aquela terra lisinha, brilhando que dá até um lodo cara, ali não adianta, é bunda no chão mesmo porque não tem como, não existe gripe que vai te segurar ali ou você tem uma boa técnica ou bunda no chão e vai escorregando agora com relação a tênis maximalista e minimalista o que vem a ser isso, hein? cara, muito, muito, muito se fala mesmo de tênis muito robusto, com muito amortecimento com muita entressola, né? isso aí a gente vê muitas pessoas falando e acaba que a gente não sabe se a gente vai para um lado ou se a gente vai para o outro que é o minimalismo, onde os tênis são mais flat como esse daqui, ó esse daqui é um tênis que eu utilizei uma vez só e você vê que o perfil dele já é muito baixinho, tá? e o drop dele também é a relação muito pequena é 0,2 aqui tem 0,4 milímetros e aqui tem 2 milímetros a relação é muito pequena você já não vê nesse tênis aqui da Columbia que são os tênis que eu mais utilizo esse aqui, a relação dele é de 6, me parece acho que aqui tem 8 e aqui tem 2 você vê que a diferença é bem grande esse terceiro tênis aqui, que é o Trans Alps apesar dele ter mais EVA você vê que ele tem mais EVA do que o próprio masoquista mas a relação de drop dele é menor a relação dele é que ele tem 8 e aqui ele tem 4 então acaba tendo uma relação o drop dele sendo menor do que o drop do masoquista e o que eu estava falando de tênis específico que vai depender da sua técnica olha só esse daqui, o Montreal masoquista é um tênis misto você vê que o solado dele se você der uma olhada bem de pertinho você consegue ver que ele é um tênis misto que você pode pegar trilha, que você pode pegar asfalto você pode pegar estradão que você vai conseguir se sair bem um outro detalhe legal de você observar nesse tênis é que ele tem o cabedal dele aqui mais largo ele acomoda melhor os seus dedos então essa ideia que a gente tem de o tênis ficar justo para você que está entrando no mundo da corrida de trilha não deixe que as laterais se você tem um pé largo principalmente as laterais fiquem injustas porque o que faz com que seu pé fique preso no tênis bem acomodado é essa parte aqui é onde você faz o ajuste de cadastro tá bom? aqui os seus dedos deixa eles flutuando mesmo deixa eles navegando não vai fazer a menor diferença e você vai evitar bolhos vai evitar unha preta não vai ficar dando aquelas pancadas isso é uma ótima dica para vocês ao contrário desse daqui que é o Trans Alps que você vê que o perfil dele é mais estreito porque esse tênis aqui é para uma prova mais curta para treinos mais curtos e ele é mais agressivo você vê que o grip dele olha só a diferença do grip dele com o grip do Masoquista então esse tênis aqui é um tênis mais veloz tem menos drop e ele tem a parte dele aqui do cabedal do tubox mais estreita então uma prova muito longa eu não uso esse tênis eu uso o Masoquista justamente porque o Masoquista além dele ter esse cabedal esse tubox mais largo e acomodar melhor meu pé os meus dedos ele já atende porque geralmente prova quanto mais longa mais tende a ter mais estrada e mais asfalto então acaba que eu consigo usando a minha técnica usar um tênis intermediário de grip para poder me dar uma melhor performance então fica essa diferença e quando eu falei no início desse vídeo que você tem que prestar muito mas muita atenção em comprar o seu primeiro tênis com muito grip é isso aqui esse tênis aqui ele é o vamos dizer assim o Speed Cross tipo o Speed Cross que todo mundo comete o erro de comprar de primeiro esse tênis ele é específico assim como o Speed Cross assim como o La Esportiva Anaconda ele é específico para lama para o terreno onde você vai escorregar muito o grip nada mais é uma ferramenta para você criar mais tração em variados tipos de terreno então esse tênis aqui eu usei somente nessa prova que é Zegama que é famosíssima por ter o terreno muito enlamassado muito escorregadinho e eu usei esse tênis uma única vez eu não uso ele mais foi em 2018 usei ele somente nessa prova depois eu nunca mais usei porque não tem prova aqui no Brasil que tem o terreno condizente para usar esse tipo de grip vocês entendem isso? não adianta o grip não adianta eu usar esse tênis com esse grip desse tamanho numa prova que não vai me exigir isso então fiquem bem atentos nisso gente vocês tem que olhar o perfil de prova por isso que é importante vocês estudarem prova justamente para você pensar nesse ponto agora voltando ao tênis maximalista se você é um cara ou uma mulher que está com sobrepeso ainda que você é acostumada a correr com o tênis mais confortável isso é importante até porque o peso influencia muito nas suas articulações então o tênis maximalista te dá um conforto ao pisar muito grande então às vezes é uma ótima solução para você que está entrando agora que quer perder peso que quer mesmo assim começar a correr na trilha isso é fundamental você pensar desse lado ah mas eu gosto do minimalismo cara mas pensa um pouco nas suas articulações faz um processo de adaptação para você chegar no tênis minimalista porque eles praticamente não tem nada de amortecimento então é basicamente o seu pé batendo no chão e isso influencia muito na sua articulação então vai fazendo um processo para você poder utilizar o que eu sempre vou dizer para você que está entrando no trail é para pegar um tênis no estilo do masoquista por todos os motivos por ele acomodar melhor os seus dedos por ele ser mais largo o perfil dele de drop é um perfil um pouco mais tem um pouco mais de drop e um pouco mais de conforto ele quase chegaria a ser ali um tênis maximalista a proteção dos dedos aqui essa proteção aqui é muito boa a biqueira é muito boa então esses raspões que você vai provavelmente dar em pedra em galhos isso aqui vai proteger o seu pé então pense muito nisso o gripe dele por ser intermediário ele vai te atender muito bem você entendeu então vá no meio termo não pense que você ah eu vou fazer uma prova dura cara pega a opinião de alguém pode me mandar mensagem aqui que eu respondo eu conheço praticamente todas as provas as principais provas aqui do Brasil e se eu não conhecer eu tenho quem conhece então pode me perguntar não tenha não se acanhe em me mandar mensagem que eu respondo todo mundo e basicamente era isso ah um outro detalhe aqui que eu anotei que é interessante de comentar alguns tênis chegam ao Brasil com uma película no cabedal aqui ó que ela é impermeável ela não deixa entrar água então isso é cilada Binho sabe aqui no Brasil essa película ela não é muito bem vinda porque ela foi feita para a Europa que tem neve que tem gelo sabe então essa película ela não deixa a neve entrar e molhar o seu pé isso é ótimo lá para a Europa aqui no Brasil choveu você atravessou um rio essa película ela vai funcionar do lado oposto também a água vai entrar por aqui a água entrou aqui cara ela não vai sair seu pé vai ficar nadando lá dentro então não além de deixar o tênis mais pesado então se te mostrar nossa esse tênis é impermeável compra esse daqui que você vai se dar bem cara não compra não caia nessa cilada tá então são duas ciladas o gripe muito agressivo de primeira e a película Gore-Tex impermeável não compra em tênis com película Gore-Tex tá bom são essas duas dicas que eu queria falar é e basicamente isso daí pessoal sei que ficou longo demais esse vídeo mas é muito conteúdo falar de tênis é falar de muita coisa eu tentei resumir ao máximo e é isso daí tá bom qualquer coisa mandem comentários aqui e ó espalhe isso daí pra todo mundo manda pra aquela turma que você sabe que tá precisando de comprar um tênis que quer entrar pro trail mas ainda não sabe muito bem o que escolher de tênis manda aqui pra mim alguma dúvida que você tem a respeito de tênis que a gente vai comunicando de repente eu faço um vídeo específico de cada modelo de tênis cada estilo de tênis né pra você entender bem o que a gente tá falando aqui tá bom então é isso aí pessoal um abraço pra vocês até o próximo tênis